Você toma café? Bom, meu nome é Pedro Gonçalves, eu tomo café há muito tempo, mas eu comecei a tomar café porque minha família sempre toma café, tinha gente que até achava estranho e falava nossa, o menininho já toma café, vai fazer mal, ele vai ficar elétrico, não vai conseguir dormir, e agora, tipo, sempre antes de eu ir trabalhar, alguma coisa do tipo, eu sempre tomo café. E você, toma café? Toma há muito tempo? Teve influência de alguém? Bom, agora eu vou ter que ir pro trabalho, mas eu vou levar você pra acompanhar um pouco do meu dia. Não é um dia muito cheio de coisa pra fazer, mas, né, como é o Delivlog, ah, eu não cheguei a falar isso, esse é o Delivlog. Bom, pessoal, aqui no trabalho eu sou responsável pela edição dos vídeos de uma plataforma de estudo, de ensino, e hoje eu vou dar uma geral no estúdio onde eles realizam as gravações. O estúdio tá assim. A gente tá mudando o estúdio daqui dessa sala que fica no segundo andar pro térreo, perto da minha sala, pra eu conseguir atender os professores que vêm aqui gravar com mais facilidade, e eu vou dar uma geral aqui, e aí depois da tarde eu fico o resto da tarde editando os vídeos, e aí vocês acompanham. Bom, esse foi meu dia, esse foi meu vlog, vocês me acompanharam um pouquinho do meu dia, como é o meu trabalho, falei um pouquinho de como que eu comecei a gostar de café, e é isso. Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se vocês gostaram, não esquece de dar um gostei, um like, e se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do meu dia, um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir no Instagram, e é isso. Bom, até o próximo vídeo, ou até o próximo café. Tchau!